Olá pessoal, bom dia a todo mundo. Oi pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, né? Isso, né? O dia de hoje a gente vai fazer um almoço aqui, né? É, pessoal, hoje aqui é Natal, né? É, a gente vai tomar um almoço rapidinho e fácil, né? É. Vou fazer uma macarrão de salsicha. Isso, pessoal, né? É, é o que eu vou usar aqui para o molho da salsicha, já que tem meio cebola e um dente de alho, aqui tem um tomate inteiro e aqui está a salsicha, né? Já escaldada, né? É, eu acabei de escaldar elas, eu cortá-las agora, né? Uhum, a gente nunca mais provou, pessoal, uma macarrão nada. Foi. Aí a gente estava com saudade e resolvi fazer hoje. Foi. Não foi? Aí eu vou cortar ela aqui em rodelinha, para depois mais continuar. É, pessoal, de vez que não é bom a macarrão nada, de vez em quando é bom fazer, né, Natal? É, sim. Bom, pessoal, agora os gatos estão ali comendo raçõezinha, ficaram ali comendo raçõezinha e a gente vai continuar aqui com o vídeo. E agora, qual é o próximo passo? Só para ter um pouquinho de óleo, né, a gente vai jogar a cebola e o alho. Uhum. Aí, essas gatos estão aqui, pessoal. Cortadinhas. E agora, Natalya, deu uma refogadinha. Vou refogar aqui na cebola, vou colocar a falsicha agora, né? O almoço eu sinto isso aí muito delicioso. É. de vez em quando a gente gosta de fazer porque é muito bom e a fogueira é amanhã e amanhã a próxima fogueira é isso aí pessoal mais uma noite de fogueira a gente vai gravar para vocês e aguarde aí que amanhã ou amanhã não tá vendo o vídeo sair no sábado que a gente na sexta-noite e o Vitão Sábado já tá outro passo já é pessoal é muito fácil eu vou colocar só o molho e depois me derrubar a gente dá uma cozinhadinha muito fácil assim já é fácil demais pessoal é uma delícia olha que cheiro bom que sobe Oi Pois é pessoal E aí e olha que lindo tá hoje né mãe tá lindo mesmo tá bom né tá choveu viu mãe ué a gente quer ver como é que tá oi mãe cá ela saiu e os dois abraçadinhos ali os gatinhos eita olha quando vai o outro vai ó é aparelho ali ó Eita naquele amanhã é um gato né tá é só que enviaram amigos e aí 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 a minha e aí Vamos colocar agora o molho Tem molho de tomate Molho todo lindo? Coloca água também Quanto de água é? É um meio copinho desse Esses copinhos americanos Não tem muito também É aqui eu já cozinhar agora Um tempinho, né? É só 9,50 É Quando tiver aqui bom, eu mostro pra vocês É isso aí Vou colocar um pouquinho de sal Só um pouquinho, né? A gente pode colocar o macarrão É colocar o macarrão É bom colocar depois, né? Fica bem soltinho, né? É, Thay Aqui a gente cozinhar no outro com ele também É Fala, a gente tem uma água, tá fervendo já, viu? Hoje vou pra você preparar o nosso alvozinho, hein? Oi Aqui, o Renato, Renato Leve aqui, Thay Aqui tá fazendo o que sabe, né? É Olha aí Aqui Aqui é meio grande Oi? É meio grande Pessoal da pele dele Sim, ela manda dar o macarrão pra cozinhar, né? É, ele tem água pra cozinhar, né? É, ele tem água pra cozinhar, né? É Água de macarrão É Água quando ele tem o macarrão, né? Uhum Ok Pronto Hoje mãe Vou botar com a ajuda pra cozinhar, né? É Preciso muito, né? Hoje mãe tirou uma folga da cozinha, foi mãe? Foi, Thay Todo dia, todo dia, hoje tirou uma folga Foi Nenhum dia, né? É Mas é mais fácil hoje Uhum É a semana todinha, mãe cozinhando, pessoal E hoje É Nathalia tá aqui pra fazer uma receita pra gente, né? Uhum Bom, pessoal, vai cozinhar aqui, ó, né? Vou botar com o macarrão, né? Tem que fazer um pacote Ficou só o resto, né? Aí tá o macarrão e o moio sendo preparado com a salsicha É Quando nós dois estiverem prontinho, pessoal Eu volto com o vídeo agora, né? É isso, Vitor Saí vou botar com a salsicha Àsão Bom, só ele vai comer filtrão Aqui tá?! Ya tá prodinho Assim que vai comer liba Vamos entrar aí agora. Vamos entrar aí agora, né? É, Natália. Vou buscar ali na horta. Só dá uma mexidinha aqui e tá bom. Tá bom, né, Natália? E depois deu. Tá quente, cuidado. Tá. Só aqui, ó, tá bom aqui. Pronto, né, Natália? E o macarrão? O macarrão já tá cozinhando, tá, mãe? Vai escorrer agora. Vai escorrer, mãe, agora? Só. Uhum. Ficou pronto. Ficou pronto. Ficou pronto, né? É. Aí pega um boi ali com a salsicha, pessoal. Pra misturar pra ficar prontinho nosso almoço de hoje. simples, fácil e muito delicioso. É. De vez em quando é muito bom o macarrão na lacinha. Aí, pessoal. É. 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 Que delícia, né, véi? É. 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 Ficou pronto. É. 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 Pessoal. Um almoço bem rápido e delicioso demais. gostoso. É. 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 Viu? Bastante bom, pessoal. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Agora, prove aí e diga, pessoal, se tá bom ou tá. É. 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 Isso aqui deve tá uma delícia. Fazia tempo mesmo, viu? Fazia tempo mesmo, viu? Tá uma delícia. De vez em quando é bom, né? É. De vez em quando é muito bom, pessoal. Não. É só de vez em quando mesmo, né? Mas tá andando aí sentada aí. Tá muito bom. Ó. Provadíssimo, pessoal. Vai variando o feijãozinho, né? É. É. Pois é. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Espero que tenham gostado. E um tchau. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo aí. Tchau. E um ótimo pra vocês lá. Tá todo mundo fazendo aí, né? É. Tchau, pessoal. Um abraço a todos, né? Espero que tenham gostado. E um bom dia a todos, né? Tchau, pessoal. Boa sábado, né? Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.